Carlos Alberto e Janaína Souza são suspeitos de praticar assaltos na zona leste da capital. O casal, segundo a polícia, utilizava esta moto roubada para fazer os crimes. Nós fomos acionados através do 190, dando conta de que um casal tinha cometido um roubo ali numa parada de ônibus próxima à UFP. De posse das características físicas das pessoas, a nossa viatura Honda 51 interceptou esse casal que está aqui sendo conduzido ali no Balão de São Cristóvão e no momento da abordagem foi feita a consulta do veículo e foi constatado que o veículo tinha restrição de roubo e furto. O veículo pertence a uma loja de imóveis e foi roubado na última segunda-feira na rua Valdivino Tito, centro-norte da capital, enquanto um funcionário fazia cobranças. Os acusados devem permanecer na central de flagrantes até serem transferidos para presídios aqui no estado. Ao descer da viatura, os dois negaram as acusações. Você praticava assalto? Não roubei moto não, senhor. Mas a moto é roubada. Vocês roubaram essa moto aonde? Sim, tem paciência. Não, não me salte. Um outro assaltante bastante perigoso e já conhecido da polícia também foi preso. Jefferson Yuri, do Nascimento, que está na condicional, confessa fazer parte do mundo do crime e coloca a culpa no vício das drogas. Quantos assaltos você praticou hoje? Rapaz, foi só dois hoje. Quantos foram os assaltos? Um na Pissarra e outro no Monte Castelo. E cadê os objetos? Está tudo com o meu parceiro. O negócio é esse craque. Quero mesmo só uma ajuda mesmo. Quando eu sair, já é uma ajuda para me botar numa clínica para me parar de usar esse craque. Eu ficarei muito agradecido. Acusado de vários roubos é um elemento já bastante conhecido da polícia, da civil e da polícia militar. A gente ainda continua em inteligência no intuito de tentar pegar o outro com o parceiro dele, do qual nós já temos a identificação. Uma das vítimas de Jefferson é esta mulher que não quer ser identificada. Mas ela conta com detalhes como foi atacada. Eu vinha caminhando cabeça baixa, né? Aí quando eu passando na rua assim, aí eles saíram da rua rapidinho, que eu vinha na avenida, eles saíram da ruazinha rápido, foi em cima de mim com revólver. Aí botaram bem dentro do meu ouvido aqui, aí foi logo puxando a bolsa. Quando eles puxaram a bolsa, me chamaram de vagabunda. Aí eu disse, ô moço, pelo amor de Deus, eu com a mão na cabeça, me dei menos meus documentos. E eles disseram, documento o que é vagabundo? Eles me terão acoronhando na minha cabeça. Eu quero que eles fiquem presos bem e apanhem muito. Eu quero que eles fiquem presos bem e apanhem muito.